Olá, vamos resolver a questão 173 da prova amarela do Enem de 2017. Dois reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura. O número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é uma questão simples, porém você precisa observar muito bem o gráfico. Observe a escala do reservatório A. É diferente da escala do reservatório B. Agora o reservatório A está indicado pelo círculo e o reservatório B pelo triângulo. Então aqui consiste em você encontrar onde o círculo e o triângulo possuem o mesmo valor. Você vai correr o olho pelo gráfico todo e vai encontrar aqui. Veja bem, 30 mil no reservatório A e aqui 30 mil no reservatório B. A coincidência só aparece nesse ponto do gráfico e entre 8 e 9 temos apenas uma hora. Sendo assim, aqui temos a alternativa A de agilidade no Enem. É isso, ficamos por aqui, mas eu te encontro na resolução da questão 174. Valeu? Não se esqueça aí do like, hein? Tchau, tchau!